Essa nova geração até demorou um pouco para poder engrenar, mas agora nós já começamos a ver aí que essa geração tem de fato potencial para ser uma das melhores, talvez até a melhor, quem sabe né? Jogos aí incrivelmente realistas com propostas bem interessantes estão surgindo aí cada vez mais e hoje eu vou trazer para vocês aqui alguns deles, ok? Ok, beleza guerreiros, eu sou o William Roth e nos últimos dias eu postei aqui esse vídeo falando sobre esse novo projeto extremamente realista, esse jogo realmente é impressionante, mas ele não é o único a impressionar, ok? Então hoje eu vou trazer aqui para vocês mais alguns desses games realmente impressionantes dessa nova geração, que vão fazer você ficar aí com o queixo caído, cara. Já peço aos guerreiros novatos por aqui que não esqueçam de se inscrever para não perder absolutamente nada sobre os jogos de tiro, porque esse canal aqui é focado exatamente nesse tipo de conteúdo, então foca na missão, se inscreve aí, ativa o sininho e vamos que vamos. Então, senhores, vamos lá, porque eu listei aqui 5 jogos que realmente parecem filmes e se vocês ainda não conhecem eles, com certeza vocês vão se interessar bastante. Vamos começar aqui com o Stalker 2, esse é um dos jogos mais aguardados desse início de geração, para quem curte esse estilo, já ganhou aí inclusive um trailer mostrando todo o poder gráfico dessa sequência. O jogo devia ter saído agora em 2022, mas a guerra na Ucrânia tem atrapalhado aí bastante o desenvolvimento, só lembrando que o game está sendo desenvolvido pela GSC Game World, que é uma desenvolvedora de jogos ucraniana, ou seja, os caras estão sendo afetados diretamente pelo conflito, isso é um grande problema. Mas eles garantem que o jogo vai ser lançado agora em 2023, de qualquer forma. Não sei exatamente se isso é uma boa ou uma má notícia, né, porque como o desenvolvimento está sendo prejudicado, de repente pode ser que os caras eles meio que deem uma ruchada para poder lançar em 2023 de qualquer jeito, e o jogo saia meio cagado aí, não sei. Eu espero que o jogo saia bem, mas a gente sabe que esse tipo de problema no desenvolvimento nunca é uma boa notícia. Vamos aguardar para ver. Eu acho que eu nem preciso falar muito aqui sobre 6 Days em Fallujah, porque eu fiz esses dias um vídeo aqui, não sei se foi ontem ou anteontem, não sei que dia que esse vídeo aqui está indo ao ar, Mas eu fiz esses dias aqui um vídeo falando sobre ele, especificamente sobre ele, no caso, né, e por que que esse jogo ele é tão aguardado. Vou deixar no card aqui em cima o vídeo para vocês assistirem, caso alguém aí não tenha visto, né. Esse jogo ele vai muito além do realismo gráfico, ele pretende trazer uma experiência bem imersiva do que seria uma guerra urbana, E aí, talvez, o principal diferencial dele em relação aos outros jogos do estilo é porque ele pretende ir bem a fundo, mostrar ali, né, as nuances de um combate como esse, que é uma situação bem complexa, né. Numa situação como essa não existem, por exemplo, apenas inimigos, existem inocentes, civis e tal. Muitas vezes os próprios inimigos, eles podem tentar se passar por inocentes ali, se mesclar a multidão, Enfim, como a gente costuma ver no próprio Ready or Not, né, que acontece esse tipo de coisa também. Enfim, a campanha desse jogo vai ser realmente uma coisa incrível. Como vocês sabem, a gente ainda não teve maiores informações sobre Splinter Cell Remake, por parte da Ubisoft, mas a gente já sabe, por exemplo, que ele está sendo desenvolvido na nova versão da Snowdrop. A Snowdrop é uma engine que entrega gráficos, assim, incríveis, então imaginem aí a próxima versão dela, né, vai ser uma coisa realmente absurda. Recentemente, a Ubisoft chegou a revelar um trailer do Avatar, o Frontiers of Pandora, que é um jogo que também está sendo desenvolvido na nova Snowdrop e ele está lindo, realmente impressionante. Então, a gente tem sim motivos para achar que esse jogo, o Splinter Cell Remake, ele vai ter sim um gráfico muito realista, né. Ah, e é importante lembrar também que esse jogo, esse novo Splinter Cell, ele vai ser um jogo linear, ou seja, isso favorece ainda mais os gráficos. A gente sabe que quando um jogo é de mundo aberto, por exemplo, o potencial gráfico dele é reduzido para que o jogo se mantenha estável ali, né, pela questão do mapa, né, o mapa ser muito grande e tal. Quando um jogo é linear, esse tipo de problema não existe, então existe um foco maior nos gráficos. Ou seja, o Splinter Cell Remake tem tudo para ser um jogo realmente cinematográfico, com gráficos, assim, absurdos. Aliás, só lembrando aqui que o próprio Splinter Cell Blacklist, que é um jogo de 2013, ele tem gráficos muito bonitos até para os parâmetros de hoje em dia, então, acho que vocês já entenderam o ponto aí, né. A franquia COD sempre teve gráficos aí bem realistas, mas desde o COD Modern Warfare, o de 2019, ele tem me chamado bastante atenção, tanto pelos gráficos quanto pela campanha mesmo, que parecia um filme, realmente tem passagens ali, que você quase que não consegue distinguir aquilo ali de um jogo ou um filme, sabe. A intenção é essa. Se algum desavisado bater o olho em cima daquilo, certamente ele vai achar que é um filme. E agora, com a sequência do Modern Warfare, não é diferente também. O jogo, mais uma vez, entrega uma campanha intensa, com gráficos impecáveis, dignos de nova geração mesmo. Um negócio realmente impressionante. Inclusive, eu pretendo trazer alguns vídeos dele aqui também, da campanha. Multiplayer, eu não tenho muito interesse não, mas a campanha sim, eu pretendo trazer alguns vídeos aqui, porque realmente é um jogo incrível. Esse jogo é um pouco diferente dos outros que eu coloquei aqui na lista, mas eu decidi colocar porque... Sei lá, cara. Dá uma olhada nisso. O Project M, como é chamado esse jogo, não sei se é o nome final dele, provavelmente não, mas é como ele está sendo conhecido atualmente. Ele é um jogo de um estúdio sul-coreano, o NCSoft. Ele está sendo desenvolvido na Unreal Engine 5. Percebam que o nome da Unreal Engine 5 tem aparecido bastante por aqui. Essa engine, ela está dando uma revolucionada aí no mercado. Esse jogo, ele tem um gráfico realmente impressionante. Olha a qualidade da captura de movimento desse jogo. É um negócio incrível. É daquele nível que realmente chega a enganar. Eu estava falando agora há pouco aí sobre o COD. Esse aqui, então, nem se fala. Se você olhar rápido, é quase impossível distinguir de um filme. Acho que a gente vai ver muito esse tipo de coisa nessa nova geração. Esse é um jogo aqui que ele está bem em estágio inicial de desenvolvimento, então fica complicado, né, da gente descobrir informações sobre ele e tudo mais. O que a gente sabe até agora é que ele vai ter uma história de vingança, né? Vai ser um jogo com escolhas ao longo da campanha aí, com vários finais e tal. Aquele tipo de jogo que, dependendo do que você escolher, a história vai se modificando até o final e tal. Esse tipo de coisa, né? Vamos aguardar para ver, porque realmente está muito maneiro esse jogo. Olha aí. Então, como vocês podem ver aí, essa geração está cheia de games com gráficos muito realistas. Eu poderia fazer uma lista aqui com 50 jogos, que ainda assim não seria suficiente para poder falar sobre todos eles. Um jogo, por exemplo, que me deixou muito impressionado foi aquele ILL, sabe? Vocês devem ter visto aí. Ele é um jogo de terror com umas mecânicas, assim, bem realistas. Tem um gráfico absurdo também. Ele tem umas animações de desmembramento que são sensacionais. Enfim, tem aquele Rooted também, que foi anunciado um pouco depois, que é um jogo de sobrevivência. Bem interessante também, sempre com gráficos bem caprichados. A física também parece muito boa. Tem o The Day Before, que eu já fiz até vídeo aqui no canal sobre ele. Ou seja, tem jogos excelentes sendo desenvolvidos aí para os próximos anos. E agora a gente só precisa esperar para poder ver como é que eles vão sair, ok? Comenta aí embaixo o que é que você está achando desses novos jogos com gráficos e mecânicas bem realistas. E qual jogo que você pretende jogar aí, está mais ansioso e tal. Comenta aí para a gente saber. Vamos discutir um pouco a respeito, ok? Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. Foco na missão. Foco na missão. Foco na missão. Foco na missão.